Incrível, amigos ouvintes! E o resultado do prêmio extra da Mega de hoje foi histórico. Um, dois, três, quatro, cinco e seis... Meu Deus do céu! Caramba! O que foi? A velha da cumbuca ganhou! Mas ganhou o quê, gente? A velha da cumbuca joga sempre os mesmos números e o meu tio deu dinheiro pra ela fazer as apostas. Não acredito. Não acredito que a cuidadora Trimufu tá milionária? Meu Deus do céu! A velha tá rica! Oi! Só um minutinho, por favor. Oi, fofinho! Oi, dona Cúlia! Cúlia não, cumbuca! Tá indo pra hidro? Não, eu não faço hidro. Aqueles velhos mijam muito na água. Olha o preconceito que eu não sou velha e também migo. Eu tô aqui pra minha filha. Depois, mais tarde, eu vou pegar o astolfo. Ele vai comigo pro sítio. Oh, nem fala isso, que lá em casa a gente tá todo mundo arrasado. Oh! Mas é isso, eu tô indo lá que eu tô com fome. Tchau, tchau! Tchau, fofinho! A gente tem que arranjar um jeito de tirar aquele bilhete premiado da mão daquela cumbuquinha cagona. Sorte é pra quem tem, né, Doralice? E pra invejosa também. Até parece que eu tô com inveja. Pior é que eu tô. Com licença. Com licença. Que que... Tio, o senhor não precisa nem bater na porta, quanto mais pedir licença. Entra, 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 fica à vontade, vai, vai. Pode entrar. Pode, fica à vontade. Ai, o senhor, eu estou fina, que saudade. Quanto tempo que o senhor não aparece por aqui. Ah, vamos conversar, botar o papo em dia. O senhor já comeu? Tá com fominha? Quer almoçar? Ou prefere comer uma quentinha lá na minha suíte? Tá cansadinho. Não, eu só vim mesmo me despedir. Despedir? Não, 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 não. Olha só, eu queria até pedir desculpas, assim, se em algum momento, né, em alguma situação, tia, eu fui grosseiro com o senhor. Grosseiro? Você foi um cavalo, um jumento, um demente, um incompetente. Ele já entendeu, Doralice, tá? Tio, se o senhor quiser, o senhor pode até ficar morando aqui, né? Ai, que ótima ideia! Só estofo, só estofo. Acabei de ver sua gatinha lá pegando um táxi, hein? É, já já, ela vai passar aqui que nós vamos juntos pro sítio dela. Não, que sítio? Que sítio, tá maluco? O sítio tem muito borrachudo, né? O senhor tem uma pele muito sensível. Vai que pica o senhor e aí fica tudo empolado. Fala o seguinte, primeiramente que a raquete elétrica do senhor nem tá com força mais, né? Olha só, larga essa cumbuca velha. Aqui tá cheio de sopeirinha funda, novinha. Que isso, o que que tá acontecendo? Ô, 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 ô? Ô seu Ashtofi, inclusive o Américo foi muito grosso com o senhor. Tá bom? E se eu fosse você, eu jamais perdoaria um sobrinho, ingrato que nem o américo. Só que você não é o tio Ashtofi. Então, cala a boca, rola o compressor. Ah, Tófim, não vai embora, vou te falar, essa casa vai ficar sem graça, vai ficar sem luz, sem alegria. Fica, 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 fica e come alguma coisa. É, olha só, ai, ai, me deu uma coisa aqui na lombar. Ai, faz uma massagem em mim, Tófim. Eu? Ai, tá vendo? Eu, tá vendo? Ai. Come alguma coisa. Tem nó cego nisso aí, hein, que bagulho estranho. É, tá cheio de nó. Tintin, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica aqui, olha só, aproveita aqui, a mesa é toda do senhor, escolha onde o senhor quer ficar sentado, apesar que aqui o senhor fica mais bonito, tá bom? Fica mais bonito aqui. Isso, isso. Então vou sentar aqui, ó. Fiz um arroz fresquinho aqui, ó, arroz soltinho, cozei um por um pra ficar soltinho. Pode aproveitar aqui, ó. Eu vou comer um pouquinho, porque depois eu vou comer direito lá no sítio da Celeste. O que foi? Não fala esse nome, esse nome tem, é assim, é um trabalho muito mal feito. Que nome, assim? Energia, entroncar dessa Celeste. Que isso? Eu também senti. Olha só, só de falar nisso, olha como é que eu fiquei arrepiada. Ô, gente, o que que tá acontecendo aqui, Dinda? Esse é o seu astolfo, lembra? Ah, nossa, zumbi, você? E você, Américo? É teu tio feio. Ah, já morreu. E assim tá acontecendo? Confirmou. Ai, meu gofo péssimo. Ai, que isso? Américo cicatrizou o meu botão. Ah, tio astolfo. O quê? É, olha só, o senhor tem que pegar o bilhete com a, qual é o nome dela? Com a, com a, com a cambuquinha. Bilhete? Eu não quero bilhete nenhum, que só é essa. Qual que é bilhete? Tem que querer bilhete. Ah, seu astolfo, é porque o bilhete, o bilhete, ele vai ser assim, ou como eu posso dizer, um passaporte, pro senhor entrar no meu parquinho e dizer, é, 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 o senhor, é, o senhor vai poder, ó, 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 andar na minha montanha russa. Ah, então acho que eu vou aceitar, porque uma promoção que nem essa, nem na Black Friday. Então vem, seu astolfo, a gente vai brincar no parquinho de pique-escote. Eu vou, eu vou, eu sou seu caçolinho, á, á, á... É, vai andar na roda gigante. Á, 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 ó, olha o labinho, olha o labinho do caçolinho. Ah, cuidado com a artrose, tá? Ah, ó, 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 ó... Olha o joelho, olha o joelho. Respira aí. Me dei bem. Vem, 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 seu astolfo. Me dei bem, é, ó. Para andar, seu astolfo. Quase caiu, quase. Me dei bem. Assustador, anérico, constrangedor. Vai ter fogo no parquinho. Vai ter fogo no parquinho. Calma aí. Você tá vendo o que que... Amém, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Eu tô perdido. Calma. Abra o pós-ponte. Abra o pós-ponte pra mim. Dá uma videoaula. Calma, calma, calma. Fica tranquilo. Olha só, o que aconteceu foi o seguinte. A namorada do tio Astolfo, ela joga sempre os mesmos números. E deu no rádio que eles ganharam, só que os dois não tão sabendo. Ai, meu Deus, Américo, chega até me dando uma palpitação. Eita, meu Deus do céu, meu coração chegou a bater. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Ai, Américo, pega a bombinha pra mim. Pega a bombinha, pega a bombinha. Fora de palhaçada, ô, mamute. A gente precisa que o tio Astolfo pegue o bilhete da namorada dele. Ai, vocês tão falando do tio Astolfo? Cadê ele? Tá no quarto da minha dinda, Miguel. E eu vou pedir um carro pra ele, porque se depender do meu pai eu nem ganho patinete. Ah, você tem que começar primeiro, assim, parte por parte, quando você quiser ter o teu carro, entendeu? Faz que nem o Cris, que começou pelos pneus. De trator. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Obrigado.